...mais duas pessoas representando ali o Cambuí, por gentileza, se puder a se identificar. Bom dia. Na realidade, é representando a sociedade civil, né, porque até agora não apareceu ninguém. Nós somos do movimento Residência de Cambuí, meu nome é Tereza Tenteado. Em primeiro lugar, eu queria deixar anotado o descaso do deputado e da Câmara em requerer audiência pública, convidar para a mesa redonda e apresentar a documentação divergente uma da outra. Ontem eu mandei para todo mundo, inclusive mandei para ele também. Aqui mesmo, a faixa ali, mesa redonda e a apresentação do Renato, audiência pública. Vamos lá. Em números, a coleta de tratamento de água está muito bem. O fornecimento de água potável também. Falaram a PCJ, a Sanasa, etc. Se em números a coleta e tratamento de água no PCJ estão tão bem, por que os rios não estão poluídos? O Rui Brasil, que não está mais aqui, né, para responder, ele falou que mais de 80% da população de São Paulo, não, peraí, sobre as barragens, que aliás estamos acompanhando toda a discussão e temos toda a documentação disponível em outubro.